Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger, agora vamos em rumo ao terceiro final que eu vou estar fazendo, eu já falei com a mulher que está ali na fonte no episódio anterior, antes de salvar, ela precisa comprar doces ainda, ok, ela comprou os doces e agora vamos lá para a ideia com a Luca, eu tenho coragem, bora, bora, eu tenho coragem, eu, eu, tá, é só subir naquele modo que eu vou sair no outro, sistema ativado, uau, que bacana, e aí, você vai querer também, é a Luca, todo mundo sai, você tem sapatão, ok, oh meu Deus, ninguém vai desconfiar de nada dando errado, já que começou a tocar essa música, parou a música felizinha, de festival, bem, tem um final que pouquíssimas pessoas sabem, mas ele é aqui, né cara, que é você meter o pé junto com essas pessoas, porque você não vai se jogar num portal do nada, para uma pessoa que você conhece há 5 minutos, a não ser que você seja protagonista, onde você pensa que está indo, eu trouxe a garota para cá, não pode simplesmente abandoná-la, engraçado, eu não posso fazer isso, mas quando eu faço isso, o pessoal tipo, oh meu Deus, Crono, ah você está indo atrás dela, que rapaz legal, nossa, tive muita escolha, ok, então aqui dando início a nossa primeira viagem em tempo, desse que eu acho que isso me ganha demais, boa sorte pro ano, tudo lindo por aqui, vai dar tudo certo, é, vai ficar, vai ser, vai ser ridículo, né, contra essa galera, tipo, essa é a primeira batalha, só um pouquinho overpower, não, e o doido aqui, tipo, nas próximas áreas, eu vou, assim, não vou ter a fase de descobrimento, sabe, tipo, é sair correndo, corre, 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 pô, pra mim ficaria tudo descoberto, né, cara, pô, já passei por aqui 50 bilhões de vezes, estranho, cara, eu super achei que no New Game Plus iria, é, ficar descoberto nessas áreas, é isso aqui que é o Power Tab, que eu tenho que criar, aí, não vai servir pra mim, né, mas, talvez sirva pra alguém, pronto, floresta atravessada, o pessoal vai chegar aqui, vai querer que, é, eu me retire, porque eu sou das tropas magos, pronto, agora ela já possa invadir o castelo tranquilamente, pra descobrir a fatídica verdade, bora, 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 oh meu Deus, você não é a princesa daqui, você é a princesa do futuro, e é isso, ela desapareceu, Crono, eu vou te dar uma explicação aqui que vai significar que se você mata uma pessoa no passado, então, ela no futuro não vai existir mais, ok, agora a Luca é parte do meu grupo também, e eu vou equipar ela com algo muito, ah, o Namantem o tiro milagroso, isso é muito bom, cara, vamos deixar isso aqui, porque ninguém vai fazer muita coisa boa, isso aqui é muito da hora, ah é, né, esqueci que ela é muito lenta, caraca, é isso aí então, acontece, saindo da floresta, já sabemos onde é que temos que ir, né, que é nessa catedral aqui, no canto esquerdo, não sei de nada, olha só, achei um, um broche de cabelo, um grampo de cabelo, um grampo de cabelo, ah, caramba, que assustador, vocês estão me deixando com muito medo, caraca, isso é muito dano, meu Deus do céu, ok, então já sabemos que as feiras são capeta, e agora vai chegar o Glenn para ajudar a gente, só que nessa vez ele vai chamar Frog mesmo, é isso aí, agora o Glenn é parte do nosso grupo, vou deixar esse aqui pra ele, grande dragão também pra ele, e armadura de dragão também pra ele, só que aqui esse vai ficar, ah, ah, é, né, eu tenho que trocar o item, ah lá, eu tô com o item errado com o trono, pode crer, esquecendo disso, que agora que isso aqui vai ficar maravilhoso pro lado dele, né, eu vou botar alguma coisa aqui de velocidade também, porque eu quero passar rápido, ah tá, tem que trocar o tecladinho, ah, abriu a porta, então, nessa dungeon tem basicamente tipo, uma, duas coisas que pressa, primeiro, é uma parada nessa sala aqui, que se você mexe nessa gaveta, você acha o prometo de nada, ah, eu quero roubar minha limoneta, esses são seres que, tipo, golpes mágicos, matam eles muito tranquilamente, só que eu tô numa situação que até o golpe merda da Luca, que as vezes acontece, é, tá matando ele. E outra coisa que serve daqui, eu vou passar por aqui e pegar esse Power Tab. Então, após isso, eu posso já ir correndo diretamente pro chefe. Se você for andando, tem momentos que, é, é mais difícil de você sair na porrada com a galera. É essa desse lado? É. Então, agora que ativei aqui, aqui ali, se você ativar, vai duplicar a quantidade de morcegos, agora eu posso entrar nesse aqui no meio. Vamos lá. Bora! Tempestade! Esses golpes que misturam elementos são muito maneiros. Cara, eu tiro oito mil. Oito mil é muito dano, cara. Oito mil é muito dano. Tá espalhado, tá. Ah, tá. Eu tenho que tocar o tecladinho, né, pra abrir mais uma passagem. Bem, agora que essa passagem aqui é aberta, né, eu só saio correndo, passa por ele e entra aqui. Aí, Alene, prepare-se, é hora de você dar adeus a este mundo. Não! Ok, eu vou usar espada de fogo. Dois. Deve matar ele num capa só, né, mas... É, os chefes são bem tranquilos quando você dá um new game mais. Principalmente depois de você ter feito, tipo, muita coisa, né. Eu nunca fiz um new game mais que eu tivesse meio merda. Obrigado, Flora! Vamos supor, ah... Acabei de zerar o jogo, suando muito... Sei lá... Depois que o Krono morreu, fazer pelo balde, sabe? Tá, vamos seguir o caminho. Ah, mesmo assim ele se liberta, saco! Hum, gosto desse cara. Tu não sabes o quanto fiquei preocupado, Lene. Iacra, a besta viu personificando-me, raptou a rainha... Ok, show de bola. Ah, agora é o momento que o... O Lene fica meio elo. Ele fica, ah, meu Deus do céu, só trago perigo. A mulher foi sequestrada, sou merda. Ah lá... E a Luca ficou feliz de ter um amigo sapo. Então, depois de ter resgatado a princesa da Idade Média... Pra cá, pro Castelo Bela, né? Quem diria... A nossa... Nadia está de volta. Aí, depois de muito choro... Ela... Fica de boa... E a gente volta pro... Presente juntos, né? E bem, é aquilo, tipo... A luta que eu vou fazer agora... Já, já no caso... No próximo episódio, na verdade... Essa luta vai ser basicamente igual a luta que eu fiz no episódio passado. Porque... Vai ser... Crono e Marley... Contra... O Lavos. E é isso. Tá... Ah lá... Finalmente chegamos no nosso portal... E vamos ter concluído... Então, como iremos pra casa? Que Maria Solteza... Ah lá... Ela mostra que ela fez a... Chave do portal... Então, fica tudo certo... Tudo lindo... E aí, a galera pode ir e voltar a hora que quiser. Ufa! Conseguimos! Crono, Luca... Por que vocês não voltam comigo pro castelo? Assim, eu poderia agradecer por tudo de uma forma mais apropriada. Ok... A Luca não vai e mandou o Crono levar ela no castelo... É... Porque pra ser um cavaleiro... Então... É exatamente nesse momento que eu tenho que enfrentar o Lavos. Porém... Eu fui burro... Eu não salvei antes de... É... Antes de pegar o teletransporte, né? Então... Eu vou salvar aqui... Lembrando que pra fazer esse final... Tem que ser num momento... Que é antes de você ir pro fim dos tempos... Mas também depois de você ter voltado da sua primeira viagem no tempo, né? Então... Agora é a hora! Mas também eu não vou chegar e fazer o Boss e mostrar o final inteiro... Ainda nesse episódio. Acho que tá bem óbvio, bem na cara. E vou finalizar esse episódio... Esses episódios... De história, né? Que vão ser bem curtos... Porque eu vou fazer ele bem resumido, né? Porque... Não tem porque fazer ele rápido... Ai meu Deus do céu! Não sabia que ia começar a batalha assim... E é isso! Até o próximo episódio! Onde eu consigo começar a batalha aqui... É nóis!